Olá, pessoal! Apesar do número de mortes, do auge da pandemia, nesse feriado da Semana Santa, até que eu trago para vocês boas notícias, porque estamos trabalhando duro para nos recuperar e para proteger a nossa população. Lá em Brasília, apesar da má vontade do governo, a gente está trabalhando para ajudar as pessoas e empresas que precisam de socorro nesse momento de crise. Aprovamos a criação do programa emergencial de retomada do setor de eventos e de turismo. Vamos refinanciar os débitos com o governo federal, reduzir impostos a zero por 60 meses e ajudar a manter os empregos. São mais de 60 mil empresas beneficiadas e 7,5 milhões de empregos que ajudamos a garantir. E eu consegui aprovar uma emenda para o projeto que incluiu as empresas que trabalham com som, luz, foto e vídeo nesse programa. E também prorrogamos a vigência da Lei Aldir Blanc, fundamental para o setor da cultura. Garantimos, assim, o pagamento de uma ajuda de até R$ 600,00 para os profissionais afetados e auxílio às pequenas empresas para ajudar a manter os espaços culturais que tiveram que interromper o seu funcionamento por causa da pandemia. Mas, como eu já disse aqui, está difícil viver nesse Brasil com esse governo, viu? Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que nunca esteve preparado para o cargo. Demitiu ministros militares que não aceitaram politizar as Forças Armadas e se colocaram a serviço do projeto político do presidente. Eu e todos os líderes da oposição e da minoria, no Senado, na Câmara dos Deputados e no Congresso, resolvemos dar um basta e entramos com o pedido de um processo de impeachment. E é por isso que nós estamos aqui representando com o pedido de afastamento do presidente da República por já ter incorrido nesses crimes e por potencialmente vir a incorrer de novo, agravando ainda mais a situação que, nesse momento, pede atenção. A vacina, a auxílio emergencial, que está dormitando na mesa dele desde que foi aprovado e, desde janeiro, ninguém recebe, aumentando a atenção social. Hoje, meu recado está mais curtinho para vocês poderem aproveitar mais esse feriado. Mas sigam as nossas redes sociais, que lá tem muito conteúdo e realizações, informações. Arroba Senador Geano, o Face, no Insta, no Twitter e no YouTube. Nessa Semana Santa, meu desejo e meus votos são de paz para todos e todas. Algo que tem feito muita falta para o nosso povo e para o nosso país. Fica aqui o lembrete de sempre. Se cuidem, porque a pandemia está por aí. Abraço para quem é de abraço, cheiro para quem é de cheiro. Tchau. Tchau.